Vamos cantar Rafael Duran para todo o Brasil aqui no programa Edelson Moura na TV, vamos lá Quando você chegou invadiu em mim uma força de uma paixão Eu tentei fugir pra não me apaixonar, mas a força em seu olhar Me fez pensar que um anjo dentro de uma mulher pode vir me salvar Teu sorriso pergunta pro meu coração, ele quer te beijar Te mando flores, se for preciso vou a Paris E trago a torre, efeu se você me pedir Faço serenata junto à lua as estrelas Componho uma música com seus olhos E o nome mais bonito, meu amor Quando você chegou invadiu em mim uma força de uma paixão Eu tentei fugir pra não me apaixonar, mas a força em seu olhar Me fez pensar que um anjo dentro de uma mulher pode vir me salvar Teu sorriso pergunta pro meu coração, ele quer te beijar мин E a torre, efeu se você me pedir Faço serenata junto à lua as estrelas Compõe uma música com seus olhos E o nome mais bonito, meu amor Te mando flores, se for preciso vou a Paris E trago a torre, em feroz se você me pedir Faço serenata, junto a lua, as estrelas Compõe uma música com seus olhos E o nome mais bonito, meu amor Eu vou a Paris Você vai pra Paris